A CIDADE NO BRASIL Fruto do amor verdadeiro, a minha filha Ana foi o melhor que me aconteceu na vida. Dia 13 de novembro de 2001, terça-feira, às 19h22, hora de Macau, nasceu no hospital de Pão de São Januário, a minha querida filha Ana Patrícia. Quero agradecer a Deus por me ter dado um bem tão bom. Toda a minha vida mudou, passei a ser um pai baboso, o mais baboso do mundo. E a dedicar todo o meu trabalho, todo o meu carinho para a Ana. Muitos dias, muitas horas, sempre contigo no pensamento. Sempre a trabalhar para que nada te faltasse. E o tempo voou, desde que nasceste até agora, passaram-nos oito anos. Os oito aninhos da minha vida, que dediquei-te totalmente a ti. És a maior idade e serás sempre o meu bebê. Eu queria dizer que eu não expresso muito pessoalmente, mas eu realmente te aprecio e te amo muito. E eu tenho certeza que todo mundo aqui também te amo, e eu tenho muito orgulho para você ser meu amigo. E às vezes você é uma dúvida, mas você é a dúvida que você é a dúvida que eu posso perguntar para. E aí, eu tenho certeza que eu tenho que ver, que eu tenho que ver com as crianças. Eu tenho que ver com as crianças. E aí, eu tenho que ver com as crianças. Thank you so much. Thank you everyone for coming. Thank you so much. I will do all for you. My Bessie, happy, happy birthday. Kaya natin ito, anak, okay? I hope all your dreams will come true, okay? Love you, ma. What I want to say is that I will always be with you. I will always be with you and protect you until I do my life. I can not be the best father of the world, but for me, I have you always in the bottom of my heart and you are the best son of the world. I want to say thank you, thank you for giving me life, thank you for making me feel proud, thank you for being like me. I love you very much, dear daughter. I love you very much, thank you very much, thank you for being full of happiness and your future will be risotto. I love you very much, thank you, thank you. Thank you. Thank you.